A partir de hoje, motoristas de 11 estados brasileiros, inclusive de Mato Grosso, poderão encontrar combustíveis mais baratos nas bombas. Vamos entender na reportagem de Luiz Vieira. Vamos lá. A nova tabela de referência dos preços dos combustíveis começou a valer nesta terça-feira, após ser estipulada pelo CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Ela serve para calcular o ICMS que será cobrado em cima do litro do combustível em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os governos, através do CONFAS, que é o conselho de todas as secretarias de fazenda do país, eles fazem uma edição quinzenalmente, de modo a atualizar por qual valor vai ser calculado o imposto dos derivados de petróleo. Então, a cada 15 dias, faz-se uma pesquisa e cria-se o preço médio ponderado final ao consumidor, que é o preço que está sendo praticado lá na última etapa do processo. Soma-se isso, faz-se as contas ponderadamente, uma vez que regiões que têm mais volume têm que pesar mais do que quem tem menos, considera todas as distorções provocadas por frete, provocada pelo próprio mercado, e cria-se, então, esse valor que vai balizar as empresas a calcular o imposto sobre eles. Você tendo um comportamento normal de mercado, essa variação a cada 15 dias, ela é muito pequena, porque não muda tanto o preço. Quando você tem uma variação muito brusca, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, quando a Petrobras reajustou o óleo diesel e a gasolina num valor bastante expressivo, aí sim você tem um reflexo maior na coleta dessa informação e vai refletir exatamente aquilo que a indústria fez, tanto a Petrobras quanto as usinas de etanol. A pauta apresentou uma redução muito pequena que praticamente não altera os números nas bombas, mas com a competitividade de preços entre os postos, há uma grande variedade de valores no mercado. Hoje, todos os postos do estado de Mato Grosso pagam ICMS, ou recolhem ICMS do consumidor, porque quem paga é o consumidor, sobre um valor de R$ 2,58. Você vai ver que na capital, em função da concorrência, os preços estão muito longe desse valor aqui. Porém, se você for até a alta floresta, por exemplo, você vai ver que o preço está muito provavelmente acima disso, porque é também ocasionado pelo frete. Essa média, na maioria das vezes, onde o volume é maior, você acaba pagando um imposto acima daquele preço que você vende. Mas isso já está embutido nas margens de revenda e da própria distribuição, e é assim que tem funcionado ao longo do tempo. O preço nos postos é composto pelo valor pago pelo combustível nas distribuidoras, mais impostos e custos. Além de Mato Grosso, a nova lista estipula preço menor para a cobrança do ICMS nos seguintes estados. Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe e São Paulo. Para os consumidores, os valores continuam altos. Subiu o preço que estava antes, subiu de novo. Ainda precisa melhorar bastante? Bastante. Teve uma pequena reduçãozinha agora no etanol, mas para ficar bom para o consumidor, tem que reduzir mais? Aí fica beleza. O diretor executivo do Sindipetróleo afirma que a estimativa é de estabilidade para os próximos meses. Eu acredito que o etanol deva se manter estável, pelo menos até o final de novembro. Vamos ter aí uma oferta, uma super oferta de etanol, e eu acho que o Mato Grossense vai ser beneficiado com isso, porque ele vai sempre ter um etanol bastante competitivo em relação à gasolina.